Os hospitais privados de São Paulo registraram uma alta nas internações por Covid-19 quando a gente traça uma linha nos últimos 15 dias. Essa parcela de hospitais que relataram um aumento das internações foi de 76%. Essas internações são referentes tanto em leitos de enfermaria quanto os casos mais graves. Aí nós chegamos na UTI. O levantamento foi feito pelo sindicato dos hospitais, clínicas e laboratórios do estado de São Paulo. O Sindhosp também verificou um aumento na chegada quando a gente olha para os pacientes no pronto atendimento com suspeita de Covid. Isso em 84% dos estabelecimentos. Já em relação à testagem, entre 68% dos hospitais relataram que eles estão observando um aumento entre 11% e até 20% nos casos positivos. Segundo o presidente do sindicato, esse ritmo mais acelerado de infecção pode indicar uma circulação de novas subvariantes. Ele também constatou ser fundamental que a população busque essa atualização que a gente já falou aqui da vacina bivalente. Usar máscara também quando você percebe algum sintoma gripal. O objetivo, claro, é sempre reduzir a transmissão desse vírus. Sobre esse aumento, eu vou conversar agora com a infectologista e também epidemiologista, a doutora Luana Araújo. Doutora, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Rafael. O prazer é todo meu. Doutora, quando a gente vai analisando esses números que foram divulgados, o Instituto Todos pela Saúde trouxe uma informação importante que era justamente um ato de observar os últimos meses. E eles perceberam ali um ato crescente. A gente sabe que algumas fases do ano temos resfriados que são sazonais e algumas situações que aparecem ali nessa expectativa. A Covid nós temos um ritmo diferente. Essa infecção vai acontecendo conforme nós temos um espaço entre as vacinas e a falta de vacinação. Uma resposta para esse aumento que vem vindo é, de fato, uma ausência de pessoas buscando imunizante? Pois é, Rafael. Acho que a gente tem algumas coisas para pensar nessa circunstância. A primeira é a de que as pessoas deixaram de se proteger, na verdade, de uma forma geral. Então, a questão de higiene de mãos, a questão do uso de máscara, distanciamento, isso tudo ficou longe do comportamento habitual das pessoas. E, com isso, o vírus que continua circulando no mundo inteiro com novas variantes acaba conseguindo chegar até pessoas que, a gente sabe, mantém uma certa suscetibilidade à infecção pelo coronavírus. Então, fica fácil para ele continuar sendo transmitido, principalmente para aquelas pessoas cuja defesa é um pouco mais enfraquecida. Então, quando a gente destrincha esses números que o Cinde Roaspe trouxe e que o Instituto Todos pela Saúde também trouxe, a gente vê que as faixas etárias mais velhas, por exemplo, são as faixas etárias onde a positividade desse teste para a Covid é maior. Então, isso nos preocupa bastante. Mas até porque esse número de infecções tem se refletido, como você falou, no aumento de internações, inclusive em CTI. O que significa que o vírus está chegando a populações com cobertura vacinal baixa. Lembrando a todos que a vacina impede ou diminui o risco da gente progredir a doença de uma maneira mais grave, evitando a hospitalização, evitando o leito de terapia intensiva. Então, se a gente está vendo isso acontecer, é porque o vírus está chegando a pessoas que não estão devidamente protegidas. Doutora, quando nós olhamos também algo importante que é divulgado pelo Cinde Roaspe, é justamente os exames que eram realizados com uma frequência enorme dentro das unidades de saúde, no pronto-socorro, nos hospitais. E de acordo também com os dados que nós podemos acompanhar ali, há uma diminuição nessa testagem. Quando a gente olha essa mudança de política e também de tato na hora de lidar com a Covid, como que a senhora avalia essa mudança justamente na testagem? Onde a partir dali é possível isolar uma pessoa e evitar que o vírus continue ganhando terreno. Essa redução de casos justifica esse ato de se testar menos? De forma alguma. Acontece, Rafael, que quem não testa não enxerga. Então, se você não enxerga, você não tem um problema. Tá certo? Então, é preciso que a gente não nos coloque de uma maneira cega com relação à evolução da Covid. A Covid, por mais que tenha sido uma coisa extremamente grave, volumosa, que tenha ocupado muito da nossa saúde, tanto física quanto mental, ela ainda é uma doença muito recente, muito jovem, sobre a qual a gente precisa aprender muita coisa. Então, é muito importante que a gente mantenha uma capacidade de vigilância, tanto dos casos quanto das mutações que o vírus vem sofrendo, para que a gente consiga responder adequadamente a essa história. Lembrando sempre que quando a gente fala sobre novos casos de Covid, a gente está falando sobre casos agudos, como você está mencionando, internações, óbitos e tudo mais, mas a gente também está falando de pessoas suscetíveis a doença longa, as sequelas. Então, a gente precisa entender o que acontece para poder preparar o sistema de saúde para receber e responder a essa ameaça. Infelizmente, com a dificuldade que a gente tem hoje de vigilância nesse sentido, a gente se pega surpreso pelo vírus. A gente só vai ver quando ele já está no hospital causando infecções que necessitam de internações hospitalares, ou de infecções em UTI, o que ainda é pior ainda. Então, a gente fica numa situação bastante complicada. Doutora, quando a gente olha essa parcela da população que ainda não tomou a vacina bivalente, porque escolheu assim até esse momento, porque ela continua sendo disponível, a senhora falou na primeira resposta, nós temos ali um grupo que menos coberto nesse momento, são os mais velhos, que é aquilo que nós, eu já em entrevistas anteriores com a senhora, falávamos justamente desse grupo que é extremamente vulnerável. Essas pessoas que ainda não chegaram na bivalente, eu repito aqui, por escolha, porque a vacina está disponível nesse momento, ela parou ali na segunda dose da vacina, ou então na terceira, como que ela se encontra nesse momento para chegar nessa bivalente? Ela vai até o posto e precisa passar pelas anteriores, ou já é possível manejar esse processo todo? Só uma coisa antes da gente falar do esquema propriamente dito, Rafael. Sim, essa faixa etária mais velha está mais desprotegida pela própria suscetibilidade e pela baixa cobertura, mas não são só eles, né? A faixa de 30, 50 anos de idade é uma faixa extremamente mal coberta e é a mais prevalente nesses números que a gente está comentando, onde os casos aumentaram mais, onde a gente tem maior dificuldade em controlar a doença. Então, não são só os idosos, não. Infelizmente, a gente tem muito mais gente suscetível nessa circunstância. Agora, quer atualizar o seu esquema vacinal? É só chegar no posto de saúde. Se você tem mais do que duas doses de qualquer vacina anterior da Covid, você já está elegível para fazer a atualização com a bivalente, não precisa de mais nada. Doutora Luana, foi um prazer recebê-la aqui para falar mais uma vez sobre esse assunto que continua sendo importante. É preciso passar as informações para que as pessoas tenham acesso, se protejam e saibam que a Covid ainda existe. Ela não foi embora e o importante é deixar cada um de nós salvos e também os entes queridos evitar. A gente viu o pior acontecendo de muito perto, é deixar cada vez mais longe. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Fico à disposição. Muito obrigado, doutora.